Quase 7 minutos, primeiro tempo, a cobrança vai ser feita pelo Elano, ali na área, foi lá o garoto, curto com o Nenê, mandou para o gol, Nenê para o Santos, abrindo o placar na Arena da Baixada, indo comemorar com a galera, na cobrança do Elano, Nenê de primeira mandou para a rede, abrindo o placar aqui na Baixada, fazendo 1 para o Santos, 0 para o Atlético, aos 7 minutos do segundo tempo, o Santos vem com tudo para você de novo, Nenê, na rede do Atlético, 1 Santos, 0 Atlético, Caio Júnior. É, e não é à toa que ele é o artilheiro da equipe, faz o seu oitavo gol, um jogador que é muito motivado, vinha jogando muito bem, o Robinho é o jogador. Renato, sobrador do Fabiano, tabelou com ele, pode pintar o segundo do Santos. Gol do Santos! Renato para a alegria da galera da torcida do Santos, aqui na Baixada, faz o segundo, para você trabalhou bonito o ataque, o garoto, Renato para o Fabiano, Fabiano para o Renato, a tabela funcionou legal, bola na rede, o segundo do Santos, aos 12 minutos e meio, do segundo tempo, 2 para o Santos, 0 para o Atlético, trabalhada, Renato, Fabiano e Renato de novo, no caro, chegou o segundo.